A CIDADE NO BRASIL Foi muito gratificante, foi um dia especial para o nosso aluno, porque ele ouviu, ele aprendeu, ele riu, ele entendeu que a gente pode transformar o mundo, tirar o mau humor das nossas vidas, o negativismo das nossas vidas. A CIDADE NO BRASIL Pode transformar o seu dia em um bem mais melhor do que poderia ser. Hoje foi um dia muito especial, porque o caminhão do riso veio trazer muita alegria para a nossa escola e com certeza nossos alunos saíram daqui com uma mensagem. O importante na vida é ser muito, muito feliz.